Quem tem mulher que namora E a mulher na moradeira Eu faço cor e mando embora Tem prisioneira e docente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e crequeira E tem viola e brilhão E se eu me ligo sem ti eu arranjo advogado E a sogra e crequeira Eu dou de laço dobrado E os viola e brilhão Com meus vestes tão quebrados A perada do telhado é morada do coitelo Sem aço tem pena verde mora no pé de marbelo No galho da laranjeira sabe a pinta amarelo E os braços desta viola Moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito Por isso é que eu me acalteio E eu canto no sereno Pela minha voz é o céu E eu canto no sereno Agora preste atenção Meus amigos e camaradas Não posso levar vocês Pra minha nova enfrentada Vou pagar tudo o que deu E saio de madrugada A minha nova enfrentada Não tem madrugada e nem espelho Ferramentas não preciso Guardo de tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligero e bem macio Preciso de muitas balas E um pote cavale O avião da minha força E não pega pinto Também a mão de filão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas nos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar No cano da carapista Não vai dormir A porca do parafuso Nunca deu cria Na casa do João de Barro Não tem rodeia